Já está em vigor o Acordo da Previdência Social entre Brasil e Japão. O acordo beneficia os atuais 230 mil brasileiros que residem no Japão e os 80 mil cidadãos japoneses que vivem no Brasil. Os cidadãos que trabalham no Brasil e no Japão poderão somar os períodos de cobertura nos dois países para usufruírem dos benefícios previdenciários. Aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez são os principais benefícios abrangidos pelo Acordo. O cálculo do valor da aposentadoria por idade e dos tempos mínimos para ter direito ao benefício é feito levando-se em consideração proporcionalmente o tempo de contribuição em cada um dos países. Para requerer os benefícios no Brasil, basta comparecer a uma das 1.200 agências da Previdência Social com a documentação necessária e preencher o formulário específico. Já no Japão, o interessado pode comparecer a qualquer uma das 300 agências do serviço de pensão do Japão.